A revolta desse pescador é a mesma de muitos que sobrevivem da pesca no farol de Santa Marta em Laguna. Aqui os profissionais que utilizam as embarcações a motor não conseguem ir para o mar desde o começo da safra da Tainha, no dia 1º de maio. Antes eles tinham que esperar a data estipulada para que esse tipo de barco pudesse pescar, que seria dia 15. Mas nessa quarta-feira houve uma surpresa. Um sorteio feito pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento determinou que apenas 50 barcos estavam habilitados para pesca na região. Desde segunda-feira, quando a pesca foi liberada para as embarcações a motor, eles só conseguiram sair para pescar uma vez. A maioria do tempo os pescadores aqui do farol de Santa Marta estão parados. E o pior, a maioria sem licença. Aqui no farol de Santa Marta em Laguna, apenas 19 embarcações aparecem na lista do Ministério, deixando 11 barcos de fora da safra da Tainha. Algo que, segundo os pescadores, está comprometendo o sustento das famílias. A pesca para nós não é uma coisa que nós podemos deixar de pescar. É uma coisa necessária. É uma coisa que seja sem obrigação. Se não acontecer a pesca da Tainha na nossa comunidade, isso vai ser uma calamidade que não vai ter como medir. Porque nós nos preparamos para a pesca da Tainha, gastamos todo o dinheiro que a gente guardou e está tudo investido em redes, em barcos, em estrutura para fazer a pesca. Daí chega na época que a pesca já é liberada e eles trancam para nós. Simplesmente eles chegam aqui e dizem, vai só um pouco de vocês pescar. Enquanto todos os pescadores têm uma necessidade de pescar. Não é uma coisa assim que é uma opção. Nessa manhã, profissionais do Ministério, da Polícia Federal, Polícia Ambiental e o IBAMA estiveram no local para fazer uma fiscalização dos barcos que aparecem no cadastro. Mas a presença deles gerou confusão entre os pescadores. Já que, segundo a categoria, esse sorteio não deveria ter atingido os pescadores artesanais. Esse sorteio seria feito para os pescadores industriais. Houve um desencontro em Brasília e eles colocaram o pescador artesanal. Porque eles querem diminuir 20% das embarcações industriais que pescam todo ano. Então, se nós aceitar esse sorteio, nós não vamos aceitar esse sorteio se reunirmos os fatos de embarco. Se nós aceitar, cada ano vai cair 20% da embarcação. E aqui tem muitas famílias que só vivem dessa pesca. São pescadores natos, são os fundadores da pesca da tainha, se chama Farol de Santa Marta. No dia 1º de junho, a pesca será liberada para os pescadores industriais. E a preocupação é que os artesanais sofram com isso, já que até agora não conseguiram ir em busca da tainha. Nós pedimos essa pesca para ser aberta o dia 1º de maio. Por que 1º de maio? Vocês estão vendo a situação que está mal hoje. Então, o pescador aqui começando a pescar dia 1º de maio até dia 31 de junho, se ele pescar 15 dias, ele pescou muito. E se abrir dia 15, se ele pescar 10 dias, ele pesca muito. E já está cortado do dia 15, nós estamos proibidos de pescar. Passa aí licença, só Deus sabe quando vai sair. Nós não estamos aguentando uma situação. Faz uma safra mal, ele vai o ano inteiro mal. Agora, imagina um pescador que não conseguir pescar a tainha. Como é que vai ser o resto do ano? Porque o nosso carro-chefe é o que paga as nossas despesas dos 5 meses que a gente já está esperando ela. É o que nos eleva a ter um ano mais tranquilo. E isso vai nos levar a uma situação precária. Vai ser um impacto econômico não só no Farol, mas no município, na região. Vai ser um impacto econômico não só no Farol, mas 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 no Far